Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pomparo Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com Ou ligue nove cinco quatro sete oito um oito sete sete oito. Casa do Pastel, o ponte brasileiro mais saboroso da Flórida. Rádio Gazeta News A Rádio Gazeta toca utilidade. Imigração, envie suas perguntas para a advogada Ingrid Domingues. No ar, Imigração, ao vivo, com Cecília Weisberg. Ao vivo e a cores, aqui já com a advogada Ingrid Domingues. Marcon viu que chega sempre cheio de novidade e aqui a gente discute, daqui discute e dali. Mas, claro, vamos falar de imigração com muito assunto, né Ingrid? Boa tarde. Oi Cecília, boa tarde, boa tarde. Pois é, estamos aqui falando de tantas coisas faz tempo que a gente, né, não se fala assim ao vivo e a cores. E vamos começar logo. A gente até deu notícia hoje sobre imigração. Tem um muro lá, que tem um pessoal particularmente lá construindo o muro entre Estados Unidos e México. Ela estava aqui comigo quando eu dei a notícia. E aí não é tanta novidade assim, porque se querem fazer, que façam, né? Se é uma casa deles, né? Se é uma casa privada, né? Se é um lugar particular, né? A casa deles, né? Pode fazer. Vai ser difícil impedir, né? Pois é, né? A gente está aí. Esse muro realmente é um assunto, né? Dá o que falar, né? Dá o que falar. Mas mudando de muro para estudantes, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente também estava falando da taxa do SEVIS, é isso? É, a taxa do SEVIS aumentou. Que aumentou e a gente vai explicar o que é essa taxa do SEVIS. Todo mundo está pensando, ah, quer dizer que para aplicar para estudantes vai ficar mais caro? Para vir estudar no SEVIS vai ficar mais caro? Calma, vamos explicar o que é. Para quem aplica para o visto de estudante, como todo mundo sabe, tem a taxa da imigração. E, além disso, existe uma taxa da SEVIS, Student Exchange Information, que é um banco de dados que foi criado para controlar todo mundo que está aqui nos Estados Unidos que está estudando. E essa taxa sempre foi 200 dólares. Agora, a partir de 24 de junho, se não me engano, eles aumentaram para 350. É um aumento grande. É um aumento grande, claro. Essa taxa precisa, mesmo que você vai aplicar, não tem nada a ver com a aplicação, você tem que pagar isso daí. Sim, geralmente ela é paga online, geralmente as pessoas vão, pagam online, e o seu nome fica registrado em vínculo com a escola, e sem essa taxa você não consegue fazer o seu visto. Então, para o visto F e o visto M, aumentou para 350. Para o visto J, para algumas categorias... O que é o visto J é categoria diferente? É, por exemplo, para Au Pair, Exchange Students, tem várias categorias. Ele se manteu igual, mas tem uma outra categoria que aumentou um pouquinho. Também aumentou, é. Está até no site do Gazeta, lá de 180 para... É, o normal... Para quem é Au Pair, ou faz visto de Au Pair, não aumentou. É, deixa eu ver aqui. O I-901 para alunos visitantes de intercâmbio aumenta de 180 para 220. É, mas tem algumas categorias que não aumentou. Que não aumenta, ok. Então você tem que verificar se, dependendo do que tipo de categoria que você veio, às vezes não aumentou. Mas o F básico, o F1, que a maioria das pessoas pedem estudar inglês ou numa faculdade, vai aumentar o SEVs de 200 para 350. Então está aí, gente, fique esperto, porque, como a gente falou, né? Agora a taxa da aplicação, a taxa do visto mesmo, não mudou. Beleza. E a outra novidade... A gente está aqui, está tomando um cafezinho, porque a gente estava num bate-papo tão bom, que a gente estava faltando um café, né? Resolvemos tomar um cafezinho. Então, aqui, as duas estão tomando um cafezinho, porque é um bate-papo, mas assim, tudo interessante. Porque tem muita novidade, não é? A gente pensa que é uma entrevista, não é, é muita coisa para contar. E aí, ela estava me contando, a gente estava começando a falar, falando assim, não, vamos falar da... Na verdade, é uma exigência que o presidente Donald Trump está... Na verdade, está fazendo o que ele quer, que se cumpra uma lei antiga e exigindo que imigrantes ilegais aí... Não, ilegais. Ilegais, né? Legais. Ah, legais. Ah, não, legais, verdade. Legais não tem nada a ver com isso. Que imigrantes, né, que estão aqui ainda sob processo, inclusive... Ou já com processos aprovados, né? Ou já com processos aprovados, mas ele está exigindo que eles reembolsem aí o governo? Como é que é essa história? Depende. Bom, é assim que... Vamos começar do começo. Quando o americano faz um processo para um... Geralmente é caso de família, tá? Ok. Existem outros tipos, mas o mais comum é caso de família. Digamos, um casamento, você casa com um americano, o americano é responsável por você. Ou o filho para o pai, geralmente é caso de família. Então, você tem que assinar um affidavit, o affidavit of support, tá? É um documento muito importante, muito importante. Uma das razões que a gente estava conversando, que imigração não se deve fazer com ninguém que não seja advogado. E esse é o perfeito exemplo. E esse documento, ele é sumamente importante. É um documento que diz que você é responsável por aquela pessoa durante 10 anos. E no caso de um casamento, mesmo divorciando, você continua sendo responsável pelo ex-cônjuge. O que significa responsabilidade? Então, quer dizer o quê? Que você promete ao governo americano que aquela pessoa não vai depender do governo para nada. Por exemplo, essa pessoa não vai receber welfare. Essa pessoa não vai receber benefícios públicos, como Medicaid, food stamps. Existe uma série de coisas que são definidas como benefícios públicos. Mesmo porque, então, quando a pessoa aplica o americano, no caso, quando aplica para o casamento, ele tem que ter também um fundo de dinheiro, ele tem que ter economicamente, suportar essa pessoa. Ele se responsabiliza. Existe uma tabela que o governo exige ver o salário do americano para ver se ele pode sustentar a pessoa que ele está querendo legalizar. Isso são 10 anos que ele tem que ficar. São 10 anos. Agora, isso é uma exigência, uma lei que já existe desde 1996, foi implementada pelo presidente Bill Clinton. Isso é coisa velha. Infelizmente, como muitas outras leis dentro da imigração, ela não é seguida, ela não é implementada. Então, agora, nós temos um presidente que ele é igual chefe de negócios, chefe de empresa. Ele descobriu que as pessoas não estão cumprindo nele, vai atrás. Nunca cumpriram isso. Olha, vou ser sincera, em 24 anos e meio de carreira, eu nunca o vi. Um processo por isso. Algumas pessoas já me falaram que tiveram, mas nunca o vi. Raro. Nunca o vi ninguém ser processado pelo governo, porque a família cobrou alguma coisa. E as pessoas, então, acham, ah, isso não é nada, não é grande coisa. Mas é uma coisa muito séria. E tem gente que nem sabe, né, disso. Então, as pessoas não levam a sério quando a gente fala, porque nunca ninguém ouviu falar que alguém teve que pagar. Claro. Mas é coisa séria. Não tem um precedente, vamos dizer assim, ninguém nem sabe. Se começar a acontecer, aí o negócio vai pegar. Então, agora ele falou, não, peraí, essa mamata vai acabar, mandou um memorandum para a imigração, dizendo, olha, vocês têm até o fim do ano para implementar algum tipo, organizar de alguma forma, vai procurar quem está recebendo esses benefícios, vai mandar uma cartinha para os americaninhos, olha aqui, vocês, o seu esposo, a sua mãe, a sua mãe, geralmente seu esposo ou então mãe, recebeu o welfare durante tantos anos e a quantia foi 5 mil dólares. Por favor, mande seu cheque no endereço tal. Se não mandarem, eles estão dizendo que vão fazer uma queixa para um collection e vão botar em cobrança. Esse é o plano deles, para as pessoas saberem que a lei é séria e que de hoje em diante o governo americano vai seguir as leis do país. É isso que ele quer. Então, quando eu digo assim, que às vezes muita gente não faz, né, no caso, quando não faz com um advogado ou com um advogado que dá esse aviso, né, ou às vezes faz sozinho, faz às vezes com paraliga ou processo. Tem gente que vai lá e faz sozinho, entra lá na imigração, faz todo o processo, mas não presta atenção nisso. Não, e é um documento muito sério, em várias páginas. É. E você tem que ler. Você tem que ler. Porque ali está bem claro. Você está assinando o documento. É responsável por 10 anos. E é bem claro. E cita a lei. Agora, o problema é que eles não implementam a lei. Então, quando implementam, as pessoas esquecem, né. É, mas eu acho que assim também tem que ser estudado. O que me ocorreu agora, tá bom, ok, vamos dizer que o americano foi lá apicotar, mas em 10 anos ele é responsável. Mas em 5 anos, sei lá, ele teve um bancarrota, quebrou tudo, acabou, não sei o que. Doesn't matter. Ele vai ser responsável. 10 anos é 10 anos. Anyway, se ele quebrou, não tem nem como sustentar mais a pessoa, às vezes ao contrário, né. Mas ela não pode ter esse benefício. Mas aí volta aquela velha conversa nossa. Porque ele vai ficar com o benefício do... Mas o cônjuge, não. Mas aí volta aquela velha conversa nossa, do americano, que é o cão de caça. Ele espera, mas ele vai atrás de você até te encontrar. É, ele pode ter esperado. Ele vai esperar, mas ele vai cobrar. Ele vai... Filho, não adianta. Não adianta correr que ele vai te achar. É igual ao imposto de renda. Então, é isso que ele tá querendo. Ele tá querendo essa cobrança e ele quer seguir essa... Ele quer seguir ao pé da letra. Ele quer pegar essa lei, porque existe, mas ele quer já fazer todo mundo cumprir. Ele é antiga, desde 1996, então agora ele falou, eu quero que cumpra as leis. É, gente. E ele vê isso e eu... Aí a pessoa pensa, como é que ele pensa, né? Ele pensa em verba, né? Eu acho que o pensamento dele é verba. Ah, é, claro, claro. Ele pensa em verba, dinheiro pro país. Eu acho, né? Eu acho que ele pensa dessa forma. Ah, com certeza, com certeza. Agora, que vai causar polêmica, pode esperar. Vai causar... Já tá causando, né? Mas vai dar o que falar, né? Eu acho que sim, mas... Vamos lá agora as perguntas. Vou pegar aqui a pergunta dos nossos ouvintes. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar aqui um e-mail aqui pro Gazeta. Pode também na nossa live aí fazer alguma pergunta. Mas vamos lá, porque tem algumas, né? Sim. É legal que sempre tem pergunta realmente diferente, né? A gente rodeia, rodeia, mas vamos lá. Tive um membro da família, no caso, um filho deportado dos Estados Unidos. Minha pergunta é, será que consigo visto para entrar nos Estados Unidos, ou se a deportação de meu filho impede meu visto? Aí é o pai perguntando. Olha, impossível de saber. Você não tem realmente nada a ver com seu filho. Então, quando você vai fazer a... Sim. Se você teve alguém na família que foi deportado, será que tem... Essa foi a minha dúvida. Olha, tá aí, agora na minha cabeça eu não tô vendo, ó. Eu não consigo lembrar essa pergunta. Porque eles perguntam se você já foi, mas não foi ele. Tá aí, eu não me lembro dessa pergunta, me desculpa. Não tô vendo. Porque se alguém mora, tudo bem. Mas se alguém foi deportado, eu não me lembro também. Eu não lembro se teve alguém da família. Me desculpa, eu não lembro da... Não tem uma ligação com a outra, né? Mas eles podem perguntar, né? Mas é o... A gente nunca sabe, assim, é possível. Na imigração... Tudo é possível, tudo é possível. Quando ela fala assim, por exemplo, ele como pai que tem um filho, eles perguntam se você tem filho, essas coisas todas. Vão descobrir da seguinte forma. Pesquisando pelo nome. Com o nome dos seus filhos, vai aparecer. É isso que eu tô dizendo. Pode ser que apareça. Aí, eles podem perguntar, você tem alguém na sua família que já foi deportado? Não. Ah, é? E é fulaninho. É. Aí que é o problema. Não dá pra mentir. Ok, então... Ele pode tentar ouvir, agora é impossível saber, né? Se vai acontecer isso. Vamos lá, Raquel. Fui para os Estados Unidos grávida de seis meses, acompanhada de meu esposo e meu filho mais velho. Tive meu segundo filho no país e apliquei para o visto de estudante. Mas antes de sair a resposta, retornei ao Brasil. Será que posso voltar ao país para uma visita acompanhada de meu filho americano? Bom, depende de quanto tempo ela esperou essa resposta. Se ela ficou fora de... Não diz, é, exatamente. Se ela esperou a resposta e ficou muito tempo fora de status, ela vai ter problema em voltar. Agora, o que ela pode fazer é dependendo... Depende das datas. Porque acontece o seguinte, a pessoa pede a extensão, né? Aí não chega a resposta. Esse é um problema. Se você fez a contagem e não passou da época e foi embora, você vai no consulado, se apresenta e fala, olha, eu pedi uma extensão, não veio, não passei do meu tempo, está aqui a prova que eu fiz. Por favor, olhe que eu não fiz nada errado, voltei para o meu país e eu quero um dia voltar para lá. Eu quero que vocês saibam que eu não fiz nada de errado. Ok. Para eles saberem que você fez tudo certinho. Agora, se ela esperou, 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 esperou... E ficou fora de status. E não responderam. Ou então, responderam e negaram, ela ficou... Ela está fora de status, retroativo, ao dia que expirou a estadia dela. Aí, aí vai ser difícil. Tá. Mesmo que ela tenha... Mesmo que esse com bebê americano não interessa. É, e depois vamos falar algo sobre bebê americano para não esquecer, me lembrar. Tá, vamos, vamos. Então, vamos lá. Bom dia. Entrei nos Estados Unidos com visto de turista e já nos Estados Unidos consegui alteração para visto de estudante. No caso, minha esposa é estudante F1 e eu e meus três filhos somos F2. A pergunta é, eu consigo uma nova alteração de status F2 para H2B? Depende do trabalho. Bom, talvez, depende do trabalho que ele vai fazer. H2B de trabalho. É, mas é um trabalho, sim, depende se ele vai se qualificar. Eu não sei que tipo de trabalho ele faz, mas é uma coisa temporária. Eu não sei que tipo de trabalho ele vai fazer. Mas se, de repente, ele conseguir um trabalho, ele pode conseguir alterar, dependendo do trabalho. Talvez. Claro, certo. Fiz um acordo com minha ex-mulher. Esse é o Paulo que está escrevendo. Fiz um acordo com minha ex-mulher para levar meu filho para os Estados Unidos. O acordo ficou que todas as férias dele passaria comigo no Brasil. A mulher está aqui, ele está no Brasil. Ele viajou no mês de dezembro de 2017 e entraria de férias em junho. E passaria as férias comigo junho de 2018. E estamos no mês de maio de 2019 e até agora ele não veio. Ela está alegando que o grincar dele ainda não saiu. A pergunta é, quanto tempo sai o grincar e ele poderia viajar sem esse documento ao Brasil? Impossível responder. Bom, primeiro que a gente não sabe nem se ele é maior, se ele é de menor. Não sabemos a idade do menino, não sabemos que processo ele tem. Não sabemos quando foi da entrada. Tem que dar mais detalhes que a gente não tem como saber. Se for menor, é rápido. Porque ele está preocupado, ele deve contratar um advogado no Brasil para mandar uma carta para o advogado dela, advogado para advogado, e fazer uma pergunta dos dois profissionais e exigir uma resposta. É, porque se o filho for menor, aí é só um advogado com advogado. Minha filha mais velha tem cidadania, casada com um americano. Gostaria de saber se ela, pedindo grincar para mim, a minha filha de 12 anos e meu marido, que é padrasto da mais velha, teria direito em uma só petição? Se a filha dele tem 21 anos, tá? Não, a filha já é cidadã, casada com um americano. Tem cidadania. Mas assumimos que ela tem 21 anos, né? Ah, sim, claro. Se ela tiver 21 anos, ela faz. A petição é para a mãe ou para o pai? Para a mãe. Para a mãe. A Leila, que ela pediu grincar para ela, e ela tem uma filha, uma outra filha de 12 anos. Com essa outra pessoa. Com essa outra pessoa. Mas ela falou que é padrasto. Padrasto da mais velha, porque, no caso, ela casou de novo. Não é o pai, é padrasto da mais velha. Essa que está casada. Ele provavelmente não. Porque ela não... Não é o pai dela. Não, não. Não porque o pai, porque eu não sei com quantos anos ela casou com ele, quantos anos a filha mais velha tinha quando ela casou com o pai. Ah, ok. Tem isso também? Tem. Se ela quiser mandar um e-mail para mim, eu respondo que é um pouquinho mais complicado. Tá aí, Leila. Ela pode mandar um e-mail para a gente. Você coloca o e-mail lá no site, porque aí é um pouquinho mais complicado. Tá bom. Tá bom. Olha, Leila, manda o e-mail de novo. A gente coloca o e-mail da Ingrid e fica... Explica um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Olá, senhora. Saberia me informar como receber a aposentadoria americana no Brasil? Como funciona? Aí já é um contador, né? Aí já é um contador. Mas, se você pedir para eu lembrar, vamos falar de criança americana. É, uma coisa que está acontecendo... Isso já aconteceu ano passado. Teve uma polêmica sobre as artistas que vêm aqui ter filho. E fizeram aquela propaganda toda. Meu bebê vai nascer na América e tal. Só para uma alerta aí. Porque tem algumas pessoas que me perguntaram recentemente. e acham que é tão fácil. Mas não é bem assim. O visto de turismo, ele é visto de turismo. E como nós sempre falamos aqui, a imigração, todos os vistos, eles têm atrás deles uma intenção. O visto de turismo, a intenção é turismo. Ou negócios. O visto de estudante é intenção de estudar. O visto de investidor é para você investir. Trabalho é para você trabalhar. Então, quando você foge dessa intenção, se torna uma violação dos termos do seu visto e pode ser interpretado como fraude. Então, quando você pega aquele visto e você pede o visto, você diz, eu quero um visto de turismo, você está dizendo que você vem aqui para passear. Mas quando você pega aquele visto e já fez planos com o médico nos Estados Unidos, para o hospital, moradia, fazer enxoval, já está planejado, coloca no Facebook, meu bebê vai nascer no Brasil, que é péssima ideia fazer isso. No Brasil, não. Não, nos Estados Unidos. Convida as amigas para o chá de bebê. Faz aquela propaganda toda. E vem para cá, para ter o seu bebê, aí que começam os problemas. A imigração, sabendo disso, e você fazendo essa propaganda toda, você está fazendo a propaganda que você violou os termos do seu visto. Não é uma boa ideia. Olha isso. É uma péssima ideia. Tem muitas mulheres que chegam aqui grávida, tudo bem. E tem muitas clientes minhas que chegam aqui com sete meses de gravidez, sem nenhuma intenção de ficar. Vem realmente fazer enxoval. Muitas vêm. E, de repente, o neném nasce. A gente não controla o neném. O neném quer sair, vai sair, acabou. Nasce aqui, tudo bem. Vai para o hospital. Depois vai embora. Aí vai embora. Mas elas não vieram com a intenção de planejar, de fazer foto. A minha barriguinha, vai nascer o neném. Não. Elas não fizeram isso. Tem gente que realmente tem planejado para nascer aqui. Foi uma artista que fez isso, fez uma propaganda toda. Aí depois muita gente quis fazer. Não é boa ideia. Não aconselho ninguém a fazer isso. É diferente também de quem está aqui e acaba tendo o neném e depois ir embora. Não, aí é diferente. Você veio como turista, passou dois anos. Não, às vezes tem gente que está como estudante. Já tem casos que conhecem. Não, isso é diferente. Estudante que ficou grávida aqui. Não, você não... É, aí é completamente diferente. Completamente diferente. Mas essas pessoas chegam aqui, já planejam, pegam o visto de turismo, vêm grávidas já com tudo planejado para ter o filho numa clínica. A clínica tem até... Então são pacotes que eles compram. Isso é muito perigoso. É, porque a partir do momento que a imigração descobre esse planejamento... Não, e já tem várias clínicas que já foram investigadas, já foram fechadas, vários médicos já foram presos. Então não pense que isso não está sendo investigado. Porque está. Talvez não nos médicos que as pessoas estão indo ou procurando. Mas pode chegar, né? Mas pode chegar. Claro. E a última coisa que você quer é estar aqui com o bebê recém-nascido e a imigração bater na sua porta. É. Não, e assim, é o que a gente falou. Tudo bem, tem vários vícios. Claro que se você estiver grávida e tiver o filho, mesmo que você vê de turista, acabou acontecendo, é uma coisa. Não, você vem aqui de seis meses e tem um neném. Mas planejado é. Você comprar um pacote, ter o seu bebê, tem vários. Eu já vi. Agora uma pergunta. Lá na imigração, quando você vai fazer, ou também acho que não sei se é para entrar no avião, enfim. Eu vi alguma coisa disso, não sei se é verdade. Quando você está de sete meses, você não pode nem embarcar. Depende da companhia. Isso eu não sei. Eu sei que antigamente não podia, né? Mas tem mulher que está em seis meses e nem aparece. Nem aparece. Mas depende, eu acho que cada companhia aérea... Você vindo para cá, espera mais três, é seis meses de visto, vamos dizer. Então você está dentro dos dados. Exatamente, mas não sei qual é a regra das companhias aéreas. Eu não sei. Mas eu acho difícil se você aparecer no consulado com oito meses de gravidez... E deixar você viajar. E vão te dar um visto de turismo. Acho difícil. A não ser que o senhor não apareça. Mas eles também não são bobos, né? Eles não são, né? Eu acho que se a pessoa aparecer lá com uma barriga, ela faz sem refilha. Não, geralmente o que elas fazem é que pegam o visto bem antes. Bem antes, que o visto é válido, inclusive por dez anos. Exatamente, mas não é uma boa ideia. Eu sei que muita gente quer fazer, que acha bonita, moda, artistas fizeram, mas é péssima ideia. Bom, gente, tá bom, né? Antes dela ir embora, deixa eu falar para vocês agora, vamos falar de coisas boas. Amanhã tem show do Alexandre Pires aqui em Forlada. E se você quiser ingresso, tem o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 561-727-4545. Pode mandar um WhatsApp para a gente, que você quer ingresso para o show do Alexandre Pires amanhã, do show do nego velho, que vai acontecer em Forlada. É, tá ligado? Então, entra aí no nosso WhatsApp, ou baixa o aplicativo da rádio também, que é bem bacana, o aplicativo tá, ó, renovado, tá maravilhoso. Rádio Gazeta News, baixa o aplicativo que você tá concorrendo. Ele vai concorrer para o sorteio, que vai ser amanhã, o show é amanhã, seu nome vai estar lá na porta. E por falar em patrocinadores, nós vamos falar da Casa do Pastel. Olha lá, a Casa do Pastel, que é o nosso patrocinador oficial aqui, que aliás é maravilhoso. A gente tava falando aqui da Casa do Pastel também antes, que a gente gosta muito, dá até fome só de falar na Casa do Pastel, de tanta coisa boa que tem lá. Pastéis maravilhosos, tem salgadinho, se você quiser salgadinho para a festa, também tem para a sua casa. E tem muita coisa, tem açaí, tem aqueles doces, bolo maravilhoso, nossa, bolo de chocolate, tem muita coisa boa. Então você que não conhece, passa lá e conhece, que vai sair satisfeito ali da Casa do Pastel. E ainda tem que falar da YouSend. YouSend é para mandar dinheiro, se você quiser mandar dinheiro para o Brasil, ou quiser mandar dinheiro para outro lugar, mas principalmente para o Brasil, que a gente manda para lá mesmo, manda pela YouSend, que é fácil, é rápido, é seguro. E tem uma promoção, você escreve Gazeta no Promoconto, você vai ter R$ 4,99 de desconto, ou seja, na taxa de envio, não vai pagar nada de taxa de envio. Então, olha que maravilha, além de ter a melhor taxa do dólar, você ainda não paga nada na taxa de envio, porque o Gazeta aí está dando desconto aí na promoção da YouSend. Baixa o aplicativo que você não vai se arrepender. Ingrid, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos. Pelas novidades, a gente espera ela, não nessa quarta, mas na próxima, com mais novidades, e quem sabe a gente fica sabendo de coisas boas, né? Porque a gente tem, não, tem notícia boa também, vai, de migração, tem notícia boa. Sempre tem uma coisinha. É, né, mas a gente espera. Aliás, está difícil de dar, mas a gente tem uma fé que a gente fala assim, olha, os processos estão correndo melhor, está indo tudo mais rápido, quem sabe a gente ainda não vai chegar assim, nossa, Cecília, está tudo indo muito bem, né? Lei nova. Mas é isso aí, para você que esteve com a gente, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau para vocês. Continue aqui com a nossa programação aqui na Rádio Gazeta News. Rádio Gazeta News. O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais.